Conhecida por seus belos Alpes, cidades históricas e, claro, seu delicioso chocolate, a Suíça é de longe um dos lugares mais lindos do planeta. Nesse vídeo, vamos te mostrar os lugares mais incríveis, com dicas de preços e informações úteis. Então, fique até o final! Antes de começarmos esse vídeo, eu preciso falar para vocês que a gente vai mostrar muita coisa legal, muita coisa linda, vários lugares lindos. Inclusive, a gente já chegou aqui no nosso primeiro ponto, mas antes de a gente mostrar esse primeiro lugar que a gente veio, é importante falar sobre que a gente alugou um carro. Nós estamos em cinco pessoas, então a gente achou que compensava mais. Existe também o Swiss Travel Pass, se eu não me engano chama isso. E depende de quantos dias você quer para transporte. Então, trem, ônibus, está tudo incluso nele. E começa a partir de 250 euros, já na conversão para euro, e não franco. A gente vai deixar o link para vocês comprarem esse ticket, caso vocês prefiram. Mas a gente alugou o carro. A princípio, a gente alugou ele por 350 euros, para os seis dias que a gente vai ficar aqui. Só que a gente teve um probleminha aí com uma das pessoas que está viajando com a gente, e a reserva estava no nome dele, e ele acabou não conseguindo vir. A gente cancelou a reserva e alugou um novo. Então, esse de última hora que a gente alugou, foi 650 euros. Ainda assim, nós estamos em cinco, então valeu super a pena. A gente chegou aqui no lugar, então, no estacionamento. A gente não sabe como funciona ainda, porque mostra aqui, não tem ninguém aqui. A gente vai descobrir como funciona agora. Então, está aqui, a gente vem aqui na maquininha, pega return, dois adultos. 20 francos cada pessoa. Aí já dá para pagar. Vamos ver onde é que paga aqui. Ah, é aqui. Vamos ver agora como que funciona isso aqui. Chegando aqui, você tem várias opções para fazer as trilhas, né? E depende do tempo que você tem, né? Porque o bondinho aqui, ele vai fechar seis horas, então a gente tem três horas e meia para ir e voltar. Então, a gente vai acabar pegando essa trilha mais rápida aqui, de 30 minutos. Chegou aqui, também tem que pôr o colete. Tem capacete também, ou é só colete? É só colete. É obrigatório o colete, então é isso. Que sinistro que é esse caminho. Eu vou pedir para o nosso cameraman mostrar. É um túnel gigante. Está muito frio aqui. Está saindo até fumacinha da boca. E é uma caminhadinha aqui de uns 20, 30 minutos nesse túnel. E vamos curtir nesse caminho, nessa experiência diferente aqui. E esse é o espetacular Lago Limernsee. Ele fica aqui nos Alpes Glaroneses, no leste da Suíça. E esse lago aqui é artificial. E foi criado pela construção da barragem de Limern, que foi concluída lá em 1963. Dá para fazer trilhas aqui, então tem trilhas de duas, três horas. Dá para ver até o caminho aqui, ó. E dá para ver lá de cima também, tem uma vista muito maravilhosa. A gente não vai conseguir hoje por causa do tempo. Nosso tempo hoje está corrido. A gente já precisa voltar para pegar o bondinho de novo, que ele fecha às 6 horas da tarde. Mas eu vou deixar umas imagens aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é a vista lá de cima. Então se programem para vir para cá e ficar pelo menos umas 4, 5 horas para ter a experiência completa, né? A gente saiu direto lá do Lago Limernsee. A gente passou em Zurique de novo, para pegar o casal de amigo nosso que chegou depois. E a gente já veio direto para a Lucerne para fazer um caminho logístico aí mais fácil. Inclusive, uma boa dica que a gente dá é sempre pegar acomodações com cancelamento gratuito. Porque, por exemplo, no nosso caso, o tempo não estava muito legal. Então a gente conseguiu meio que reajustar as cidades, cancelar num lugar, reservar em outro, para poder pegar um tempo melhor, porque alguns dias aqui parece que vai chover. Então a gente já está em Lucerne. Estamos aqui no Ibis, famoso Ibis, que é bem padrão. Então, ó, tem um banheiro. Tudo bem limpo. Uma cama de casal. Aparentemente bem confortável. E o valor que a gente pagou está aparecendo aqui embaixo. Uma coisa legal que a gente descobriu na hora que a gente chegou foi que a gente paga uma taxa de... Uma taxa da cidade de turista. E a mulher perguntou se a gente gostaria de converter isso em passagem de ônibus. Então ela meio que deu um papel para a gente e a gente pode usar o transporte público amanhã, porque a gente pagou com essa taxa de turista. Deu 80 e pouco? Com o estacionamento, né? Porque a gente teve que pagar o estacionamento à parte, que foi 14 francos. Então o restante 18 francos foi de taxa de turista. E a gente... Nós estamos em 5. Estamos em 5, é. E a gente converteu isso em transporte público. Então achei bem legal. Agora a gente vai tomar um banhinho e dormir. E amanhã tem muito mais para a gente mostrar aqui. Nós já começamos a desbravar aqui em Lucerne. E a nossa primeira parada é aqui na muralha Muzek Maua. Não sei se está correto, tá gente? Mas essa torre aqui atrás de mim faz parte de uma das torres da muralha. Ao todo são 9 torres, sendo que 4 delas é aberta ao público. Então a gente pode subir e conhecer e andar ali em cima pela muralha. E essa muralha a gente faz parte das fortificações que foram construídas no século XIV. Então é muito antigo. E é muito legal a gente poder visitar, né? Inclusive é gratuito. Você não paga nada para subir a torre. Então, bora lá conhecer. E aqui, gente, andando pela muralha, presta atenção que você vai ver esse binóculos aqui. Aqui parece que fala que é de 1450. A visão de como era daqui de cima, né? E olha que massa, o Lucas vai mostrar. Inclusive eu sempre pensei, por que o pessoal não faz uma animação, alguma coisa para a gente ver como que realmente era antigamente. E aqui fizeram. Olha que louco! Algumas curiosidades aqui da Suíça. A Suíça possui 4 idiomas, que são o francês, o italiano, o alemão e o romance, que é uma língua que é derivada do latim. E a Suíça é conhecida também por ser um país bem neutro. Não participa de guerras desde 1815. E uma terceira que a gente separou aqui para vocês é sobre o salário aqui. O salário mínimo gira em torno de 24 francos por hora. Mas, em média, as pessoas ganham cerca de 6 mil francos por mês. E isso em reais daria algo aproximadamente em torno de 36 a 40 mil reais. É muita coisa, né? Nesse momento o microfone resolveu não gravar, mas o que eu estava dizendo é que esse é o cartão postal da cidade e a ponte mais antiga nesse estilo em toda a Europa. A Torre do Fundo já foi utilizada como prisão, câmara de tortura e arquivo municipal. E essas pinturas que ficam aqui na ponte, elas retratam algumas imagens da cidade. E essa em específico, a 6, ela mostra como que a cidade era. Então dá para ver até a ponte ali, ó. Representando a ponte que a gente está agora, como que era antigamente. Como vocês sabem, a Suíça é muito famosa pelos queijos e também pelo chocolate. E a gente vai provar aqui uma franquia que é bem famosa. Eu vou deixar o nome aqui para ficar mais fácil. E se eu não me engano, existe só um tipo de queijo aqui, é uma tortinha. E custa 2 francos. Eu vou lá pegar agora para ver se é bom. Bom, já estou aqui com a minha tortinha. No final saiu 2,20 porque teve uma taxinha do cartão de crédito. E agora vamos ver. Eu sou apaixonado por queijo. Então vamos ver. Para o vídeo não se estender muito, resolvemos dividir e agrupar algumas cidades. Nos próximos vídeos, conheça Bern, a região dos lagos mais lindos de toda a Europa, Zermatt, famosa pela montanha do chocolate Toblerone, a fábrica da Lindt e a famosa cidade de Zurique. Os vídeos estão todos na nossa playlist chamada Suíça. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, hein?